Finalmente começou a quarta temporada de uma das melhores séries de comédias da vida! E pra quem ainda não conhece as minhas análises episódio por episódio, primeiro eu faço um resumão do episódio e depois eu dou a minha opinião sobre ele. Ou seja, só assistam as análises se vocês já tiverem assistido aos episódios, ok? Vamos ao resumo então. O episódio começa com a Eleonor apresentando o lugar ao Tiri, ela lá com aquela cara de apaixonada e ele encantado com todo o lugar. E no momento em que ela tá lá apresentando a casa em que ele vai morar pra ele, ele lá todo empolgado fala pra ela que esqueceu o nome dela, pede desculpas, e ela basicamente morre por dentro, mas tenta disfarçar pra ele, engole ali o choro e fala o nome dela novamente. Quando ela volta pro escritório, tá lá toda a galera esperando ela, todo mundo tá com uma cara de peninha, porque todo mundo ali sabe o quanto aquilo deve estar sendo difícil pra ela, ela tá ali do lado do Tiri e ele não saber quem ela é. Chega uma das novas residentes, que é a Linda, uma senhorinha muito entediante, ela simplesmente parece que não tá nem aí pra nada. A Eleonor apresenta a Janet pra ela, fala que ela pode pedir o que ela quiser, que a Janet pode trazer pra ela, e ela pede o quê? Uma bala de menta. Bicha chata, né? Chega mais um novo residente, que é o Branch, um cara claramente muito escroto. O tipo de cara que fala, eu sou o mais longe possível de racista, sabe por quê? A minha dentista era negra. Sério, Branch. Aí depois dessa ele ainda pergunta, onde é que eu tô mesmo? Aí o Michael responde pra ele, no céu. E o mais louco é que ele não fica surpreso de estar no céu, né? Ou seja, esse daí vai dar muito trabalho, vai virar uma pessoa boa. Enquanto eles estão lá mostrando todo lugar pra ele, ele vai falando cada vez mais e mais merda. Passa pra reuniãozinha que a galera tá lá fazendo, pra tentar se organizar em relação aos novos residentes, entender ali qual é a deles, como é que eles vão poder ajudar. E aí, Leonor, acha que pelo menos a Simone, eles já conhecem bem que é a ex-namorada do Tiri. Mas logo em seguida ela vai perceber que não é bem assim, porque a Simone não acredita que ela tá morta. Ela acha que ela sofreu algum acidente, que ela tá em coma, e que tudo aquilo ali é produto do cérebro dela. Então ela diz que simplesmente vai ficar ali de boa, até ela acordar do coma. E é aí que mora o problema, porque se a Simone não acreditar que ela de verdade morreu, ela não vai conseguir se tornar uma pessoa melhor. Então eles têm a ideia de apresentá-la a alguém que seja uma figura de respeito, que possa convencê-la de que aquilo é verdade. Daí o Jason dá a ideia de ser o Tiri essa pessoa. E aí Leonor não gosta nada disso. Daí ela corta logo essa ideia. Fala, ah, vamos tentar outra coisa primeiro, vamos ver como é que vai ficar aqui. Mas a Simone começa a agir feito uma idiota lá, porque ela acha que nada daquilo é real. Ela aparece vestida feito doida na festa de boas-vindas, ela sai derrubando coisa na festa, empurra a gente na piscina. Então a Eleonor é obrigada a apresentá-la ao Tiri, mesmo contra a sua vontade. Mas nem ela apresentando a Simone ao Tiri resolve a situação, porque o Tiri logo se liga que a Simone é doida e pula fora. O Jason e o Derek começam uma guerrinha entre eles para ver quem é que vai ficar com a Janet. Então o Jason tem a ideia de matar o Derek, que apertando aquele botãozinho dele de matar, igual a Janet tem. Mas quando ele faz isso, aparece aquele telão lá no céu falando atenção, atenção, eu fui morto com a cara do Derek. E a Janet fica emputecida com isso, porque os residentes não podiam ver aquilo, senão ia dar merda. Então ela foi obrigada a tirar aquilo lá do céu o mais rápido possível. Isso causou um transtornozinho aí pra ela. E ela não ficou muito feliz com o Jason, não. A galera decide então tirar o foco da Simone, já que não estava resolvendo nada que eles faziam e ninguém tinha nenhuma ideia ainda, e focar na Linda, a velhinha chata. No dia seguinte, eles decidem fazer um daqueles dias de voo, né, botar todo mundo pra voar, e nem assim a Linda se empolga. A Eleanor tenta convencer a Linda a se empolgar um pouquinho mais ali, e a Linda faz o quê? Dá um soco na cara dela, dá um soco na cara do Michael, e sai dando porrada em todo mundo. E é aí que eles descobrem que a Linda não é uma velhinha chata, e sim um demônio disfarçado, enviado pela galera do inferno pra tentar fazer as coisas ficarem mais complicadas lá em cima. Lá em cima, né? E como a gente sabe, eles estão no lugar médio, e não no céu. Como punição, a juíza decide que o Tire é que vai ser a quarta cobaia lá do experimento, que a galera do inferno não vai poder escolher a quarta pessoa, e fica assim então. Eles não gostam muito porque eles dizem que ah, o Tire a gente já viu que consegue melhorar, então não vale, mas a juíza ignorou total, já que eles tramaram contra ela, né? Eles trapacearam, então fica mesmo o Tire junto com as outras três pessoas. E ok, porque o Tire tá sem memória, né? Ele não lembra de nada do que aconteceu antes. E o episódio termina com a galera do inferno indo lá buscar o demônio que estava disfarçado de Linda. Era bem óbvio que a galera do inferno ia tentar fazer alguma coisa pra atrapalhar o experimento deles, né? Mas eu não imaginava que eles teriam a cara de pau de colocar algum demônio disfarçado de pessoa, porque ia ser muito fácil pra juíza descobrir, né? Mas o demônio foi logo descoberto por eles, e inclusive, esse demônio, em um dos reboots, ele foi colocado como a alma gêmea da Eleonor, não sei se vocês se lembram. E se vocês repararem bem, ela olha pra ele, acha ele bonito, mas ela nem se lembra disso, porque ela não tem nada das memórias dela de quando ela tinha morrido, porque ela voltou pra Terra e esqueceu de tudo, né? Eu achei essa decisão da juíza ok, do Tire ser a quarta cobaia, porque ele não se lembra de nada, e ele vai ter que ter todo aquele trabalho dele de novo, de se tornar uma pessoa melhor, e também vai ser um ambiente diferente, né? Na outra versão, na outra não, nas outras milhares de versões, ele conseguiu se tornar uma pessoa melhor, porque ele tinha ali a companhia da Eleonor, ele tava ensinando ética pra ela, era um cenário completamente diferente. Então agora, eles também vão conseguir provar, assim, em um cenário diferente, ele consegue evoluir. Então eu achei muito válida, assim, essa decisão dela. E sim, eu também acho muito óbvio que ele vai se apaixonar pela Eleonor de novo, mas vai ter problema. Por quê? Ele vai se apaixonar por ela, mas ele vai achar que não pode ficar com ela, porque ele vai achar que ela não é humana, já que ele pensa que ela é a arquiteta do bairro. Por isso que ele vai se apaixonar por ela. Ela é apaixonada por ele também. Ele se bobear vai contar pra ela, vai deixar escapar. Só que ela não vai poder contar pra ele que ela também é apaixonada por ele, porque ela não pode falar do experimento, senão ela vai estragar tudo. Então ela vai ter que se segurar. E aí eles vão ficar nesse impasse. Os dois apaixonados um pelo outro, mas um vai achar que ela não é humana, e a outra não pode falar que ela é. Tadinha da bichinha, gente. E isso deles quererem apresentar o Chile pra Simone, eu senti a dor dela daqui. Coitada. E por falar na Simone, a bicha vai dar trabalho, hein? A galera do inferno quis colocar ela ali, achando que o problema que ela ia causar seria o ciúme da Eleonor. Mas no final, o problema foi muito além disso. Ela não acredita de jeito nenhum que ela tá morta. Então a galera do inferno acertou em cheio em colocar ela como uma das cobaias. Eu fiquei pensando e eu não consigo imaginar aqui nenhuma maneira que eles possam fazer a Simone acreditar que ela tá morta. E tudo que eles digam, ela vai achar que é produto da mente dela. Até mesmo qualquer pessoa conhecida que ela veja, ela vai achar que veio das lembranças da cabeça dela. Assim como ela achava que tinha lembrado do nome do Chile, porque eles davam aula na mesma universidade. Inclusive, coloca aqui nos comentários como é que você acha que eles podem convencer a Simone que ela tá morta. Eu quero muito saber alguma ideia aí de vocês, alguma teoria, porque eu não consigo pensar em nenhuma, gente. Tudo essa mulher vai achar que é coisa da cabeça dela. A Tahani não ganhou muito destaque nesse primeiro episódio da temporada e isso me fez parar pra pensar na relevância dela pra temporada. Será que ela vai ter alguma relevância de verdade pra história nessa temporada? Porque num momento, tá tudo girando em torno da Eleanor e da Eleanor e do Michael, basicamente. A Tahani e o Jason dão ali os seus pitacos. Inclusive, o Jason teve até mais presença nesse episódio do que a Tahani por causa daquela história dele com o Derek e com a Janet. O que eu consigo imaginar de relevante pra Tahani nessa temporada seria ela com aquele cara que fazia as fofocas dela quando ele tava vivo, quando a Tahani tava viva também, que arrasava com a vida dela lá embaixo. O que eu consigo imaginar pra ela nessa temporada é só ela sendo atormentada por esse cara e tentando, sei lá, perdoar ele, tentando ajudar ele a ser uma pessoa melhor. Eu acho que o foco dela na temporada vai ser nisso mesmo, em ajudar ele. Claro, ajudar os outros também, mas ele é o que tá ali pra mexer com ela, né? Agora eu preciso compartilhar com vocês uma teoria que eu vi na internet essa semana. Eu acho que foi um comentário no YouTube. Que é a teoria de que tudo aquilo ali ainda faz parte da tortura deles. A tortura deles no inferno, né? E se a gente parar pra pensar, isso faz muito sentido. Porque olha a situação em que eles estão agora. Eles estão basicamente encarregados de salvar a humanidade pra que não vá todo mundo diretamente pro inferno. A Eleanor foi obrigada a terminar com o cara que ela ama e vê-lo todos os dias sem que ele saiba quem ela é. A Tahani sendo obrigada a conviver com o cara que arrasou com a vida dela quando ela tava viva. E o Jason lá com um rival complicado batalhando pelo amor da Janet. Sei pra vocês, mas isso me parece uma espécie de tortura. Então eu acho sim a teoria válida, mas eu não sei se eu acredito que vá seguir dessa forma a série. Mas que é muito válida, é muito válida. Eu acho que existe essa possibilidade, mas existem outras possibilidades também. Como, por exemplo, que tudo aquilo ali seja parte do sistema que define se eles vão pro céu ou pro inferno. Que aquilo ali seja um teste. Ou também pode ser que aquilo tudo que tá acontecendo seja verdade também. Qualquer uma dessas três alternativas são super válidas e seriam super divertidas por qualquer caminho. Qualquer desses três caminhos que a série vá. Ou pode ter outro. E eu não pensei. Mas então The Good Place não tem mesmo como ir por um caminho ruim. Me conta aqui embaixo em qual dessas três alternativas você acredita. ou se você acredita que tenha mais alguma alternativa, mais algum rumo que a série possa tomar. Alguma outra teoria, me conta aqui também. Volta aqui no canal nas próximas sextas-feiras que toda sexta vai ter análise dos episódios de The Good Place por aqui até acabar a série. Se inscreve aqui e ativa o sininho pra você saber o horário em que eu liberar todos os vídeos que saem sempre às segundas, quartas e sextas. Mas às vezes tem vídeo extra. Então com o sininho ativado você vai saber quando tem vídeo. Beleza? Beijinhos e até a próxima. Tchau.